mano olha só tem que tirar o chapéu para os cara velho quero colocar o teken 2 mané é um jogo que saiu na época para os piramas aí fez muito sucesso velho até hoje faz sucesso a série teken mas não teve versão para o super nintendo velho não satisfeito com isso que eles fizeram os hackers da época vamos montar um pro nintendo vamos pegar e montar um pro nintendo vamos dar uma olhada aqui vamos conferir temos o modo opção vamos mudar a dificuldade do jogo claro que vou deixar normal nunca joguei esse jogo aqui número de luta 2 quase segundo 60 já guarda de segundos o modo versus é só tem modo arcade e modo versus é o mais simples né jogar contra a máquina e jogar contra um amigo galera primeiramente vou pedir uma coisa para vocês muito importante muito importante entendeu isso é mais importante do que vocês possam ter ideia na vida e em relação ao namoro casamento é de ganhar dinheiro estudar nada disso é tão importante como se inscrever no meu canal se inscreva no meu canal beleza para mais conteúdo desse estilo aqui deixe nos comentários estão curtindo aí beleza isso é na minha opinião isso é uma curiosidade bacana tipo assim até quem nunca jogou se alguém falasse a série teken por exemplo até quem hoje tem no xbox one tem no ps4 tem no pc mas e as origem e onde começou ninguém sabe né então isso aqui é um jogo muito curioso por não ser um jogo oficial mano entendeu vamos lá moda arcade moda que ele não tô jogando sozinho até alguns personagens tem um dois seis personagens nossa tanto personagem até bugar a a cabeça vamos lá tem um personagem que eu conheço eu vou jogar com a menina aqui só para ver como é que tá o gráfico dela e até então aí tá bonito entendeu graficamente tá bonito aí de um versus cadê o 3d que a gente vê no flipper mano nossa mano que jogo não corre o botão dessa bosta tem um saltinho para trás chute nossa por que que é sempre o nosso cara defendeu duas vezes seguida mano a mano o jogo tá roubando em a velho jogador pra caramba a perfeita a zoação né 呵u mano perdi perfeita a zo que isso ó vamo lá vamo lá eu lembro ter colocado 40 segundos ah tá voltou eu sou mano tu aperta o soco ele tem um atraso na jogabilidade uuai mano agora que eu tirei Agora que eu tirei, mano Vou ter que ganhar Nossa, que mandou uma gestão Ganha, merda Galera, esse aqui é o estilo de fita Nossa, perdi de novo Esse aqui é o tipo de fita que você Chega em casa Tipo assim, tá na rua andando Aí o camelô Chega aí Aí tu vai lá, tudo serelepe, né E aí, o que foi? Aí, lançamento aí, ó Pequen já jogou no flipper? Já, já joguei, pô, bacana Aí tem pra Nintendo aí, ó Aí tu vai olhar a capinha meio desconfiada Pô, velho, isso é de Nintendo mesmo? Pô, como é que eu não vi nenhuma revista aí falando sobre isso? Não, isso é Nintendo aqui, ó, capa aqui, ó Tá quanto? Ah, me dá 20 e conto aí Pô, tá caro, velho Não, mas é lançamento, pô Aí você chega lá Já tá, aí tu já Tá desconfiado já, né Vê a embalagemzinha bonitinha, pá Aí tu pensa Ah, deve ser, né Deve ser, né Tá bom, toma uns 20 aí Aí vai correndo pra casa, né Ah, vou chegar em casa Vou testar essa fita aí Aí bota no videogame Tá de cara que essa tela aqui Fica pensando Caraca, será que é real mesmo? Não tô acreditando que eu vou jogar pra Nintendo, mano Não tô acreditando Eu sei porque eu já fui enganado várias vezes, galera Eu sou um amante dos jogos, tá ligado? Eu já comprei coisa, já pensando que era uma coisa Chegava completamente diferente, mano Entendeu? Já comprei o Homem-Aranha Já na capa Bonitão Cheguei em casa Era Não, eu comprei o Homem-Aranha Não, eu já comprei o Ciprofilter Comprei o Ciprofilter Cheguei em casa Era outro jogo Já comprei o Homem-Aranha Cheguei em casa Era outro jogo Quando o cara bota o Nintendo E olha esse Tekken 2 Ele é realmente de verdade Aí o cara vê a Perto Start Ele comete o erro de Perto Start Até aqui tudo bem Até aqui remete àquele gráfico lá do Flipper, mano Mas quando o cara aperta Sistema de Perto Start Pela segunda vez Depois de selecionar o personagem Já começa a ficar zoado aqui Nessa tela Quando ele chega aqui, velho Todos aqueles receios e medos Ele vem à tona, velho Quando o jogo começa, então Que tu sente Tu sente a jogabilidade do jogo Assim, ó Aí bate o desespero, velho Sinceramente, ó Até que eu tô indo Não tô nada Eu ia falar que eu tô indo bem Não tô nada, mano A máquina arranca sangue pra caramba Olha lá O chute não funciona Ó Ó o barulho do botão Que eu tô apertando, ó Tá vendo? Eu aperto dez vezes E só sai o chute, velho Por isso que eu tô perdendo, velho Imagina a decepção Eu lembro que eu era mais novo, cara Eu vi o Tekken Go Fight Tekken Go Fight 98 pra Mega Drive, mano O cara queria 50 conto na fita, velho Só que 50 conto na fita naquela época Você não tem noção quanto era Era papo de 200 reais hoje, mano Entendeu? Aí eu... Mano, eu tentei arrumar o dinheiro Papo dez, mano Pra comprar aquela fita Eu tentei Entendeu? Eu tentei mesmo, velho Eu vou contar em outra ocasião pra vocês Até que eu tô indo bem Eu vou vencer, ó Só apertando um botão Não sei fazer magia Não sai nada Não corre o boneco Perdi Lamentavelmente Esse é o Tekken 2 do Super Nintendo Lamentavelmente É isso aí, galera O vídeo vai ficando por aí Por aqui Até também Eu tô meio chateado Que eu queria encontrar um jogo melhorzinho, né Ainda bem que eu não comprei essa fita, né Galera, o vídeo vai ficando por aqui Para mais conteúdo Se inscreva no canal Não esqueçam de ativar o sininho, galera Muito importante, beleza? Deixa nos comentários se acharam aí Até o próximo vídeo Falou! Falou!